Porque já são mais de 200 mil trabalhos mostrando a eficácia da vitamina D3 na prevenção da Covid e na recuperação das pessoas com Covid. Então, por que não se faz isso? Porque simplesmente a vitamina, a indústria farmacêutica, ela trabalha com a ideia, ela trabalha com a ideia de patentes, né? Então, ela faz alguma coisa e ela patenteia. Aquilo passa a ser um direito exclusivo de exploração comercial dela por 20 anos, né? Então, até pensando em reduzir esse tempo aí. 20 anos, 20 e tantos anos. Já foi, acho que, mais tempo, né? Então, e aí você não... Só que você não pode patentear aquilo que é da natureza. Por isso que quando ela descobre, por exemplo, a penicilina, a penicilina, a origem da penicilina é um fungo, né? Os fungos são muito inteligentes, né? Mas aí eles vão lá e vão pro laboratório e fazem um fungo sintético. Eles têm que sintetizar. Eles fazem uma coisa sintética pra que eles possam patentear, né? Então, algo que é exclusivamente da natureza, você não pode patentear o óleo de alho, por exemplo. Você não pode patentear o açaí. Você não pode patentear a manga, né? Você não pode patentear nada que é exclusivamente que é uma propriedade da natureza. Porque você não pode dizer, olha, foi eu que inventei o feijão, né? Aí o que é que eles fazem? Eles começam a produzir esses benditos, esses malditos transgênicos. Que são exatamente... Eles modificam, eles modificam a forma, a genética desses milhos, desses feijões, né? E isso é outra forma de estar gerando outro problema. E isso é outra forma de estar gerando outro problema.